Vamos pro programa de hoje, muito legal, lançamento do LP, as garotas e garotas, todo mundo em ponto de bala pra poder ouvir, pra poder conversar, pra poder refletir com os engenheiros do Havaí Que tem Humberto Gessinger, que tem Augusto Lix e que tem Carlos Malt Programa especial hoje, dedicado mais uma vez a engenheiros do Havaí É isso aí, programa livre, começa às 5 da tarde da manhã, tem mitos sexuais, não perca, daqui a pouquinho eu falo o que que é Vamos lá, Rui, boa tarde Ando só, pois só eu sei, pra onde ir, por onde andei Ando só, nem sei porquê Não me pergunte o que eu não sei, pergunte ao pó, desce ao forão, siga aquele carro ou as pegadas que eu deixei Pergunte ao pó, por onde andei Há um mapa dos meus passos, dos pedaços que eu deixei Desate o nó, que te prendeu Há uma pessoa que nunca te mereceu Desate o nó, que nos uniu Um desativo, um desafio É no sol Como um pássaro voando É no sol Como um pássaro voando Ando só Pois só eu sei, anda Sem saber até quando Ando só E aí E aí E aí E aí E aí E aí É no sol Como se voasse um bando É no sol Como um pássaro voando É no sol Pois só eu sem andar Sem saber até quando Ano o sol É no sol Engenheiros do Havaí, bem vindos mais uma vez Olha aqui, deixa eu já de saída mostrar Anta no Walkman Túnel do tempo Chuva de containers Poses No inverno fica tarde Canibal E assim por diante Esse LP que tá sendo lançado hoje Aqui no programa livre Muita honra pra gente Esse aqui Tem um garoto aí que tem todos eles Cadê o cara? Todos, são quantos? São os sete Nosso primeiro, por favor Esse aqui Esse aqui não tem mais nem Nem a gravadora tem, sabe? Não, não tem mesmo Tentamos recolher pra A coletânea que eles gravaram Esse aí eu não tenho Eu vou pegar dele É só a copa É só a copa Então tá bom Vamos lá Conversando com o Engenheiros do Havaí A partir de agora aqui Fala garota Humberto Engenheiros do Havaí São presença confirmada No Hollywood Rock Mesmo sabendo que Os organizadores de tal evento Dão maior assessoria As bandas internacionais Vale tocar Vale a pena tocar no mesmo? Cara, esses grandes eventos São um grande saco Na verdade Parece uma quermesse Sabe? São João Essas coisas assim E agora eu não acho Por exemplo A gente não briga pra fechar o show Acho que tá certo As bandas de fora fecharem As vêm aqui menos A gente tá sempre aqui Agora é só um saco Porque não é um lugar legal Pra fazer som, entendeu? Fica uma briga de ego Fica meio festival Quem se deu melhor Quem se deu pior Mas eu acho que as bandas nacionais Não se podem furtar Tocar Tem que tocar Porque isso é super didático No fim das contas, entendeu? As pessoas ficam sacando Que não é assim A distância não é tão grande Com as bandas de fora Então a gente toca Meio por obrigação, entendeu? Porque pra falar sério A gente acha muito mais legal Fazer uma temporada no Palace No Olimpia No Imperato No Canecão Só com o nosso público Uma coisa, entendeu? Mas a gente faz mais Por obrigação Pois é, agora é o seguinte Pra que mais gente Que curte o Engenheiro Zavaí Possa no Hollywood Rock E tá presente junto a eles A gente tá fazendo uma promoção Que sim Você tá escrevendo pra cá No dia Sempre escreveu Dia 16 Vamos fazer um sorteio De uma carta Qualquer parte do Brasil Junto com o acompanhante Vai poder ir pro Hollywood Rock No Rio de Janeiro Com tudo pago E ainda ficar no camarim E ainda ficar no camarim aí Vendo o que é que rola no camarim Do Engenheiros antes Foi isso que falaram Então você vai... É um camarim família Não tem problema Não é, é um camarim Todas as... Fala garoto É, eu gostaria de saber De você aí Se vocês começaram Como as outras bandas Assim, banda de garagem Tenho a impressão que sim Não conheço muitas outras bandas Mas, é... O que eu me lembro, cara Com muito prazer É de estar fazendo show Assim, depois de ter passado a noite Colando cartaz na rua E na hora do show Tá cheio daquela cola De colar cartaz no teu dedo, sabe? Isso é uma das... Das coisas que me dá prazer Quando eu me lembro, assim É sempre uma batalha começar, né? Sempre uma batalha E... Mas eu acho que continuar É mais difícil ainda, entendeu? Muito urubu sobrevoando Vamos ouvir mais uma? Vamos Essa do disco novo Se chama Até Quando Você Vai Ficar? Suas palavras Como um espelho Cristais de visão Me refletem Se quer Duas palavras Um prisioneiro Uma prisão Duas palavras Duas palavras Das alturas Ao chão Soldado a sonhos Com um bar em tuas mãos Entregue audícios E crenças Às vezes falo pelo chão Viaja viento Quando atravesso a escuridão Por um momento Por um momento Eu lhe sinto Como um bar em tuas mãos Duas palavras Duas palavras Um prisioneiro Uma prisão Duas palavras Duas palavras Das alturas Ao chão Até quando Você vai ficar Fazendo o que quer Comigo Até quando Você vai ficar Sem saber O que quer de mim Até quando Você vai ficar Fazendo o que quer Comigo Até quando Você vai ficar Sem saber O que quer de mim Até quando você vai ficar Fazendo o que quer com o mundo Até quando você vai ficar Sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar Fazendo o que quer com o mundo Até quando você vai ficar Sem saber o que quer de mim Até quando você vai ficar Até quando você vai ficar Sem saber o que quer fazer Sem saber o que quer Sem saber o que quer de mim Sem saber Sem saber o que quer de mim Sem saber o que quer de mim Sem saber o que quer de mim É isso aí Para o livro dar um tempo E a influência de outros bateristas De outras bandas E o que você escuta Esse microfone só capta energias Percussivas Eu acho que esse é o único jeito de aprender Tocando com os outros caras É Nico McBrien Neil Pert É John Bohan E Pink Floyd Nick Mason Esses são os meus preferidos Agora Carlos Algumas vezes que alguns guitarristas Vêm aqui Eu peço assim Como é o som do Jimmy Hendrix Na guitarra é super claro O som do Eric Clapton Na guitarra é super claro E na bateria A gente tem essa clareza Em relação às diferentes batidas Esse por exemplo É o som do Holodum É a Shepampa Music Humberto Como que você fica nesse lance De gaúcho Muito macho Como é que é Vocês tem algum preconceito Eu não múteo né Espero que vocês sejam muito macho mesmo Na verdade é Você espera né É folclore né É folclore Folclore Eu sou é grosso Na verdade eu sou grosso Humberto O ano passado Vocês não tocaram no Hollywood Rock Você falou que foi por problemas pessoais né Eu queria saber o que mudou Nesse ano Pra vocês aceitarem tocar agora Esse ano cara Ano passado tinha bandas Tinha um monte de bandas tocando Esse ano a coisa tá meio retraída Eu achei que A gente tinha obrigação de ir lá Pra não ficar aquela coisa de Agora tem esse papo Acabou o rock nacional né Que a gente vai tocar Pra mostrar que não acabou Nem agoniza De mais uma semana Vamos lá Tinha um monte de bandas tocando Tinha um monte de bandas tocando Não permitam esse amor Não permitam esse amor É igual de parada Não permitam esse amor Não permitam esse amor Não permitam esse amor Música O primeiro acorde da canção A gente esquece o resto em minhas portas Nas portas da percepção Em paredes e em banheiros Nas folhas que o outono leva ao chão Em livros de histórias seremos a memória dos dias que virão Será que eles virão? Não importa se só tocam a primeira nota da canção A gente escreve o resto sem muita pressa Com muita precisão Música 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 Somos o exercício O exercício de um homem só O que vive o exercício de viver em paz Somos o exercício O exercício de um homem só Sem fronteiras Com bandeiras Pra defender Pra defender Não importa se só tocam o primeiro acorde da canção Música A gente escreve o resto E o resto é resto É falsificação Música 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 Não interessa o que diz o que diz o Estado Não interessa o que o Estado diz Música 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 Somos um exército, um exército de um homem só Tudo em ti, um exército de viver em paz Somos um exército, um exército de um homem só Todos sabem que tanto faz ser culpado ou seja mais Tanto faz Somos um exército de um homem só Somos um exército de um homem só Somos um exército, um exército de um homem só Somos paz e vírus, isso é pior que a visão Somos um exército, um exército de um homem só Somos um exército, um exército de um homem só Somos um exército de um homem só Todos sabem que tanto faz ser culpado ou seja mais Todos sabem que tanto faz ser culpado ou seja mais Somos um exército de um homem só Somos um exército de um homem só Engenheiros do Havaí aqui no Programa Livre Bom, é o seguinte, agora é hora do teste garoto com garoto parceiro pela nossa língua Tem duas pessoas que vão cantar aqui, músicas de engenheiro Cadê? Cadê as duas pessoas que a gente combinou antes que viriam aqui? Cadê? Cadê a garota e o garoto? Vem cá Cadê o garoto? Vem rápido aqui Como é teu nome, garota? Marisa Marisa, e você? Hildo Hildo É hora da buzina do Serginho aqui Vamos ver quem é que se imaginou, você curte o engenheiro, não é? Evidente Então o que você vai cantar para os engenheiros, com os engenheiros, para o público Para a câmera 1, para a câmera 2, para a câmera 3 Não aderiva Não aderiva Tem uma introdução do não aderiva ao campo? Na deriva No asfalto em alto mar Perigo, perigo Perdido no espaço sideral Apocalipse não A deriva Talvez um pato Talvez a bolsa De troço da nave Mãe Não aderiva No asfalto em alto mar Perigo, perigo Perdido no espaço sideral Apocalipse não A deriva Longe de mais Longe de mais Do cais Do porco Perto do caos Meu coração é um porta-aviões Presídio no mar Esperando alguém Voltar Meu coração é um porta-aviões Meu coração é um porta-aviões Sem endereço certo É um deserto em pleno mar Você vai cantar, garota? Infinita Highway Como é que é? É Infinita? É Você me faz correr demais Dos ricos dessa highway Você me faz correr atrás Dos horizontes dessa highway Ninguém por perto O silêncio, o deserto Deserta highway Estamos sós e nenhum de nós Sabe exatamente onde vai parar Nós só precisamos Saber mão de mão Nós só precisamos ir Não queremos Ter o que não temos Nós só queremos viver Sem motivo Nem objetivo Estamos vivos Isso é tudo É sobretudo a lei Da Infinita Highway Quando eu vivia e morria na cidade Eu tinha de tudo Tudo ao meu redor Tudo que eu sabia era que algo me contava E a noite eu aguardava e já caiu Quando eu vivia e morria na cidade Quando eu vivia e morria em São Paulo Quando eu vivia e morria em São Paulo Eu tinha nada Nada E a noite eu aguardava e morria em São Paulo São filhos Sem motivos Que motivos Temos pra estar De palavras escondidas Nas encrenhinhas Do horizonte Dessa highway E a noite eu aguardava e morria em São Paulo Bom, é o seguinte, ó Tudo bem, tudo bem Já dá um tempinho aí Que é o seguinte Que tem... Hoje não vai ter julgamento Os dois vão ganhar Evidentemente Agora tem um... Tem um cara aqui que diz Que faz cover do Engenheiros É o Alconcura aqui Quem é o cara? Vem cá, fala lá Vem rapidinho Não, vem aqui, cara Aqui Vem, vem, vem Conhece ele já, Humberto? Conhece ele? Não conhece Diz que... Tomando a pau Só um trechinho aí Porque senão a gente usa Então aqui, tirar minha boca na banda Pois é, cara Vai lá Terra de Gantes aí Terra de Gantes Ih, foi... Ei, mãe Pedindo uma guitarra elétrica Durante muito tempo Isso foi tudo que eu queria ter Mas ei, mãe Alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Mas ei, mãe Tem uns amigos cantando comigo Vamos lá E eles são legais Além do mais Não querem nem saber Pois agora lá fora São Paulo É uma ilha Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Eu quero beber algo de vocês Nessa terra de gigantes Vocês já ouvimos tudo, tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerante Legal Valeu Obrigado Bom, é o seguinte Com licença Olha aí Pra pessoas que participaram Pras duas Os dois participantes Tem esse Kit enorme Não, tá dividido em dois Pega um aqui O primeiro O Papo é Pop Um CD do disco novo Com uma camiseta Um outro disco autografado Mais um disco E o outro Todo aumento autografado Você também leva aí Tá legal? Bacana Pan livre dá um tempo Volta Eu usava isso A generosidade aqui A gente tava no intervalo Ouvindo uma música aqui E me ocorreu Me ocorreu uma Uma pergunta que é a seguinte Assim Vocês Num percentual assim Do show geral Principalmente no show Não no disco assim Que escala A questão instrumental Tem como importância No trabalho de vocês Quer dizer Qual é a valorização Do trabalho instrumental De cada um de vocês Nos shows De um modo mais específico Olha Eu nunca pensei Eu acho que a gente nunca pensa Entre uma coisa ser Mais ou menos importante Tudo é essencial No Som dos Engenheiros Não existe Nenhuma coisa como detalhe Como acessório Tudo é importante A parte instrumental A gente tenta fazer Tudo que a gente consegue fazer Enquanto três Né Sem contratar Músicos extras Então a gente está aí Fica apertando o botão Ficando na canela A gente considera Primeiro um baixista Um péssimo baixista Segundo um péssimo tecladista Terceiro um compositor médio E último um péssimo cantor O que é menos curto É a cantar Bom vamos ouvir então Mais uma Humberto Vamos ouvir Parabólica É uma música que está nesse sentido Parabólica Parabólica Parecida para a água e a faraí de um dia de sol para mim. Linda minha para a bórica, princesinha para a bórica, o pecado mora ao lado do paraíso. Parecida para a bórica, princesinha para a bórica, o pecado mora ao lado do paraíso. Parecida para a bórica, princesinha para a bórica, o pecado mora ao lado do paraíso. Parecida para a bórica, princesinha para a bórica, o pecado mora ao lado do paraíso. Nada me separa, eu paro e fico aqui parado, olho-me para longe, a distância não separa a bórica. É isso aí, continua aqui. Garota, fala agora. Humberto, eu queria saber esse negócio do nenhum de nós, sabe, porque eles são de Porto Alegre, vocês também. Então eu ouvi falar que vocês têm uma certa intriga com eles, né, eu queria saber se isso é verdade. Não, olha, a gente ama todas as bandas. Não, na verdade, a gente sabe, sabe aquele cara que entra numa loja de cristais e derruba os copos sem querer? A gente é meio assim, a gente fala as coisas e acaba agredindo as pessoas, porque as pessoas são super sensíveis. A gente quando ouve críticas leva na boa. Eu fiquei sabendo que algumas bandas ficam noites sem dormir quando a gente fala alguma coisa, Então, a gente nunca mais vai falar nada de outras bandas, se ouvirem da minha boca, é mentira. Cadê a gente subir aqui, que tem uma garota querendo falar, um tempão, fala garota. Que país de fora, eles, você... País de onde? Não, qualquer país, sendo de fora, né, claro. E se você fez bastante sucesso, isso é a mesma coisa do Brasil. Não, a gente só saiu pra tocar em Moscou, que foi uma coisa completamente aleatória e... Uma exceção mesmo, né, só da banda, a gente não... Faí de fora, só Rio Grande do Sul, a gente tem o cara. O público de lá é a mesma coisa, assim, que do Brasil? O mesmo ânimo que está aqui? Não, eu acho que não, né. Agora, o barato é que o Brasil é muito diferente, falar do público brasileiro é difícil. Quer dizer, o público baiano é muito diferente do público gaúcho, do público paulista, do público carioca. Tem que saber tirar o que de melhor cada público tem. Agora é o seguinte, deixa eu perguntar aqui O cara quer um dos... peraí, deixa eu falar com o garoto aqui O cara quer que... Não, peraí, peraí Quero saber o que é que leva um cara a ter assim radicalmente uma paixão tão grande por uma banda Gostar tanto assim, comprar todos os iscos, saber todas as músicas, saber toda a vida de uma banda Por que, cara? A banda, meu, o som deles é muito, a letra, fala muita coisa, meu Acho que o rock... é a letra que apavora, entendeu? Quer dizer, mas daí é só engenheiros na tua vida, assim? O rock nacional, eu cujo rock nacional, entendeu? É o melhor, é o melhor, é o melhor É o melhor, é o melhor Peraí Podemos ouvir mais um, Mumberto? Vamos Toda vez só tem que ver se é você Toda vez só tem que ver se é você Toda vez só tem que ver se é você Pra dizer que teu silêncio me acride e não me agradecer o calendário do ano passado Pra dizer que teu crime me cansa e não compensa entrar na dança Depois que a música parou, mas a música nunca vai parar Toda vez só tem que ver se é você Toda noite, Timson, eu penso em te escrever Escrever uma carta definitiva aqui Não dê alternativa pra quem lê E chamar de carta fora do baralho Descarta, embaralha você E fazer o quê? Você Voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo, tudo era motivo pra amar Era perfeita Assim é criado Éramos duas metades iguais É, tem o maior defeito Talvez seja a confeição Duas virtudes Talvez não tenha solução Então Pega o peredão no avião Deixa de lá Descontromisso marcado Perdoa o que pudésse ter doado Esquece o que não tiver perdão E vamos voltar 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 Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo pra tudo, tudo era motivo pra amar Era perfeita Simetria Éramos duas metades iguais Simetria Éramos duas metades iguais Simetria Para que lugar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Ao tempo em que nada nos dividia Havia motivo, tudo era motivo pra amar Era perfeita Simetria Éramos duas metades iguais Eram duas metades iguais De nada nos dividirá, a vira no dia, tudo era no dia a mais. É perfeita, sinonia, éramos todos iguais. Engenheiros Havaí, no programa livre, dá um tempo voltar. Bom, e a gente segue aqui com o programa livre, no lançamento do novo LP do Angelo. Que é legal aqui também que, normalmente as pessoas vêm com a maior ânsia de tocar só músicas do LP. Eles, generosamente, estão alternando com essas coisas que as pessoas, assim, com a catarse. Catarse. Vamos ouvir mais uma, Humberto? Essa música é desse disco, que a gente tá vindo tocar, porque... Ontem aconteceu uma coisa esquisita, a gente tava no programa de rádio, né, e essa música fala... Triste vocação a nossa elite burra, cimpanturra de biscoito fino. Somos todos nordestinos, passageiros clandestinos dos destinos da nação. E ligou um cara dizendo assim, pô, eu... Numa letra de vocês, vocês falam mal dos nordestinos, me deu um super susto. E a gente disse, pô, vamos começar a tocar essa música, porque deve haver um grande mal-entendido na parada, entendeu? Somos todos nordestinos. Somos todos. Falta pão, o pão nosso de cada dia Sobra pão, o pão de um dia do armazém Tris, vocação, a nosso espírito, burratinho, banturra de dois filhos Sobre todo o destino, os passageiros, plantinhos, os indignos da nação Pris, destino, o ícone sem masticar, chuva de contêiner E depois do ar, do ar, do ar, do ar Falta pão, o pão nosso de cada dia Sobra o pão, o pão de um dia do armazém Tris, vocação, a nosso espírito, burratinho, banturra de dois filhos Tris, destino, a América Latina não Escaparei com tudo em chão e não, nós não Caberamos todos em Miami Está o pior de um dia Ouviram os perangas mais extráticas, os hormônios da chuva rácida, a dimensio, oceânica, chuva laranja, mecânica. Sobra pão, o pão longe de cada dia. Sobra pão, o pão que já voa matou. Sobra cinco, no mundo que nos pega. Sobra cinco, essa fula raseira. Bem, é o seguinte, primeiro obrigado ao Angelios Havaí de novo, obrigado pelo privilégio de ter o lançamento do disco aqui no programa livre, avisar que dia 16 a BNG que passou com a gente, sendo sorteio bacana pra estar no Hollywood Rock, voltem sempre. Valeu, obrigado. E vocês vão estar amanhã no Imperator, é isso? É, a gente está de sexta a domingo no Imperator. Lançando o disco lá no Rio. Vamos terminar com uma Vamos tocar mais uma Obrigado garotas e garotas por terem vindo ao programa livre